Já percebi seus olhos contam que é paixão Apenas um minuto a mais de solidão Um brilho no olhar, algo incomum Um cheiro no pescoço, teu suspiro Um no rosto, com minha mão senti o seu calor No ouvido canto em uma canção, falei de amor No teu corpo, dei um abraço Aí fui pro espaço e você me resgatou Um detalhe você completou Um beijo você me entregou Foi ali que tudo começou Um dueto, uma história de amor Na canção, o meu compasso No mundo, o meu astro, o incomum O nosso amor Já percebi seus olhos contam que é paixão Apenas um minuto a mais de solidão Um brilho no olhar, algo incomum Um cheiro no pescoço, teu suspiro Um no rosto, com minha mão senti o seu calor No ouvido canto em uma canção, falei de amor No teu corpo, dei um abraço Aí fui pro espaço e você me resgatou Um detalhe você completou Um beijo você me entregou Foi ali que tudo começou Um dueto, uma história de amor Na canção, o meu compasso Na canção, o meu compasso No mundo, o meu astro, o incomum O nosso amor Foi ali que tudo começou Um dueto, uma história de amor Na canção, o meu compasso No mundo, o meu astro, o incomum O nosso amor Oh, 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 oh